Música 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 Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E o vídeo de hoje é mais um vlog E dessa vez vlog de viagem Graças a Deus estamos indo Pra Penha, Santa Catarina Viagem de final de ano Vamos ficar dois dias em Penha Depois vamos seguir viagem E vou gravando vários vlogs pra vocês Porque serão dias cheios Então vai ficar muito grande os vlogs Então é melhor separar tudo certinho Então acho que vai ser uns quatro vlogs aí de viagem E espero que vocês gostem muito Não esqueçam de deixar o like Se inscreverem se ainda não são inscritos Me seguirem lá no Instagram e no TikTok E bora pro vídeo Gente, estamos aqui com a galerinha do Barulho Alan Bom dia, bom dia, bom dia Amanda e Camacho Que horas são? Quatro e meia Quatro e meia da manhã Nós acordamos três e meia Estamos atrasados Estamos atrasados Isso que a gente acordou Três e meia da manhã Mas estamos indo E é isso gente A hora que estiver amanhecendo o dia Eu volto falar aqui com vocês Porque tá muito escuro E eu tenho que ligar o flash aí Fizemos uma paradinha aqui Pra tomar café da manhã E o Camacho já tá quebrando o carro E só A gente pegamos um transitinho Eu conto a desse caminhão Depois passou o hino Mas A gente tá passando a gente de novo Então acho que a gente vai pegar a gente de novo Peguei em rolozinhos de presente e queijo Amanda pegou uma coxinha Tá boa Eu fiquei com medo de pegar a coxinha A gente tá muito gordurosa Você, minha mãe e o Alan E a Davi É Então ainda bem que eu não peguei Peguei um assado Café com leite Que eles serviram num copinho de bar E olha só a vista A gente tá aqui na cabeça da Anta Pra ser mais exata Aqui nós temos mato Aqui nós temos mato É uma vista bonita Ali a gente tem um pouco mais de mato Se você olhar ali em cima Tem mais mato um pouquinho O Camacho logo pediu um x salada Mostra aí Olha só Que horas são? Mostra aí Amanda no seu celular 6 e 19 da manhã É isso aí Uma Coca-Cola de tamanho Uma Coca-Cola Top Gente, viemos aqui no banheiro Mostrar meu lookinho de viagem Confortável Tênis Look da Amanda E bonezinho Só pra dar, né? Um style pro look Que é pra falar que é de viagem É Ali atrás, ó Game over E aí , né? Gente, paramos pra dar uma esticada, porque, né, faz tempo que a gente tá na estrada, a gente tá no Paraná já, já sim, né, só pra Santa Catarina, mas estamos na metade do caminho, pelo menos, né, a gente vai no banheiro agora e tal, e é isso. Legenda Adriana Zanotto Chegamos em Penha, agora vamos achar um lugar pra almoçar, galera, pra depois... Queremos o quê? Queremos churrasco. Não com fome, quero merendar, pão com mortadela. Gente, vamos achar um lugarzinho pra almoçar, então, churrasco, que a gente quer comer, né, numa churrascaria, e depois vamos na pousada, que aí eu vou mostrar tudo pra vocês, da pousada que a gente vai ficar, e tá um sol aqui pra cada um, sério, e a previsão o tempo tá chuva, eu não entendo, graças a Deus. Olha, gente, tirei aqui, a gente pegou o prato livre, que era esse restaurante aqui, mas eu não gostei muito, sabe? Tem muita coisa de frutos do mar e eu não sou muito fã. E aí eu peguei costela, assalto de maionese, batata, arroz, feijão, e um pedacinho de lasanha que tava acabando também. E é isso. Os meninos já tão comendo aqui. Gostaram? Tá boa, pelo menos, a comida. Tá? Vamos lá. Galera, estamos passando aqui na frente do Beto Carreiro, e eu vou dar zoom pra vocês verem a Fire Whip. Vai descer, né? Ela vai descer. Ai, que ela é invertida. Ela é invertida. Não, fica mágico. Ah, não é tão... Ah, não, é suave. É suave. É que ela é invertida. É. O looping é mais complicado, olha. É rapidão, olha lá. A hora que chegar ali, já tá bom. Ali de ponta cabeça de novo. Agora esse daqui, gente, acho que eu não vou nem apar. Olha a altura disso. Não para de subir nunca. Olhando aqui de longe, não parece ser tão alto assim, mas de perto, o negócio fica... 50 ou 100 metros? Acho que é 80 metros. Ah, não, é 100 metros. Tá bom. Nossa senhora. Galera, subindo a escada, ó, tem os quartos aqui. Eu não tô falando muito alto, porque eu não sei se tem gente ali, né? E a pessoa se senta incomodada. Aqui também tem um hall, pra gente ficar papeando, pra gente fazer alguma coisinha aqui. Tem a vista pra rua. Deixa eu focar aí pra vocês. E aqui fica o nosso quarto. Qual o número do nosso quarto? Não lembra. Vou mostrar pra vocês. Nosso quarto suporta cinco pessoas. Aqui é o primeiro lado dele. Tem uma cama de casal, uma caminha de solteiro. Aqui tem uma sacadinha, vou abrir pra vocês. Tem até como ver um ladinho lá do Beto Carreiro. Olha só, gente. Tá um sol aqui hoje. Dá pra ver? Acho que vocês não vão conseguir enxergar. Mas dá pra ver a pontinha do castelinho lá do Beto Carreiro. Muito legal. Bom, saindo aqui agora, gente. Olha que lindos detalhes. Tem ar-condicionado. A gente já colocou aqui, porque tá muito calor mesmo. E aqui tem a outra parte, né? Das outras camas. Na verdade, da outra cama, porque tem uma cama de casal aqui. Bem grandona, espaçosa. TV, tem escrivaninha. Frigobar. Tem aqui também um lugar, já até coloquei minha bolsa aqui, ó. Pra colocar roupa. Tem mais um ar-condicionado. Aqui tem uma janelinha com vista pro estacionamento, que também tem estacionamento, tá? E aqui temos o nosso banheiro, que tem secador. É um banheiro bem espaçoso. Olha isso. Enorme. Já coloquei minha blusa aqui também, porque tá bem calor e eu tirei. Espelhão pra gente se arrumar. Secador. E aqui temos o chuveiro, né? E o vaso também, né, gente? Muito importante pra um banheiro. E aqui o box. Olha só, que lindo. Bem moderna a pousada. Amamos. Gente, a ansiedade do Alan foi tanta pra me viajar. Meu Deus, o vaso que tem a mão. Eu pensei virando de casa. Nossa. Sério? Eu me amou a ter essa ideia de risar. Vim. Nossa, amor do céu. Eu pensei em bolsa e me dirigia, gostando do vaso. Nossa, que Deus. Gente, chegamos aqui no quarto. Todo mundo feliz, né? A gente vai ficar todo mundo dentro do quarto. Dentro do quarto, não. No mesmo quarto. É porque ficaremos dois dias aqui apenas. Vamos no Beto Carreiro. Vamos curtir uma prainha. E aí depois a gente vai pra Valneário Camboriú. Vamos ficar no AP lá. E aí, tudo ok. E tá uma bagunça já. Babado. Com a gritaria. É. Desci fazer uma foto lá na frente da pousada. A gente tá na pousada Bela Lisboa. Eu vou colocar um tour aqui pra vocês, tá? Pra vocês verem certinho como que é o nosso quarto. E se eu conseguir, eu vou fazer um tour pela pousada também. Eu vou fazer lá pro Instagram esse tour pela pousada. Então, me sigam lá no Instagram pra vocês verem esse tour. Que vai ficar bem legal. É assim, quase na rua do Beto Carreiro. Daqui da janela do quarto dá pra ver o Beto Carreiro. Então, é muito pertinho mesmo. Compensa bastante se vocês ficarem hospedados aqui. Porque daí você economiza com estacionamento. Você não precisa, né? Ir de carro pro parque. E vamos de lookinho pra sair e dar uma volta, né? Na praia e tal. Coloquei shortinhos verde. Camisa. Esse biquinho aqui, ó. Que ele tem esse formato. Boné. Bolsa. E no pé, gente. Eu tô com isso aqui, ó. Sinal slide. E é isso aí. Partiu dar uma volta. Olha que legal, gente. Aqui é a área de preservação ambiental. Gente, a praia tá suja. Porque, né? Tava chovendo e tal. Mas eu gostei do deck daqui, ó. Pra gente descer. Tira foto aqui legal, hein? É, legal mesmo pra tirar foto. Impossível de entrar nessa água aqui. Meu, olha onde eu quero estar lá. Chegamos aqui, gente. Bem a hora que o sol foi embora. Tá foco do trecho. A maré tá muito forte. Não dá pra entrar. Mas vamos continuar aqui, né? Pra ter a gente também aqui e tudo de lá. Vamos ficar aqui conversando. Vocês sabem as cadeiras que a gente trouxe. Olha só. A gente trouxe, ó. Essa é a minha cadeira. Essa é do Alan que ele comprou. Essas duas do Camacho e da Amanda. E tamo aqui. Viemos no mercado. Pegar algumas coisinhas. Porque já vamos voltar lá pra pousada. Eu ia falar, foi. Pegamos cerveja, energético e salgadinho. Numa água, né? Gente, aqui na pousada também tem um loft que é exclusivo. É tipo uma casa mesmo pra você vir com seus amigos. Com sua família. E assim, muito chique. Eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Da próxima vez a gente vai ficar aqui, né amor? Porque assim, dá pra vir família mesmo. Dá pra vir bastante gente. Porque tem cama king. Tem cama de solteiro. Tem vários espaços aqui pra vocês. E eu vou mostrar agora. Eu vou começar pela cozinha. Olha só as cozinhas, gente. Olha aqui. É uma casa assim, né amor? Nossa. Nossa senhora. Olha as torneiras. O apartamento sim tá bom. Tem micro-ondas, tem cooktop, forno, tem armário aqui, ó. Tem tudo que você precisa. A geladeira. Maravilhosa. Mas não é só casa, inclusive. Não é parecida. Sim, é parecida. E aqui, gente, tem a sala. Essa TV imensa. Lustre. Maravilhoso. Sofazão, ó. Cabe todo mundo. É retrátil. E olha, né? Cinema. Nossa. Aqui também tem uma bancada, ó. Da cozinha. Pessoal cozinhando. Você fica aqui. Tomando um vinho. Tomando uma cerveja. Matendo um papo. Aqui também tem tipo um ral. Tem cofre. Né? Pra você guardar seus pertences. Toda pousada tem wi-fi. E aqui a gente tem mais um quarto. Na verdade, o primeiro quarto, né? E um banheiro aqui. O banheiro tem chuveiro. Mostra aqui dentro, amor. Tem chuveiro. Tem a pia. É um lavabo, né? E aqui a gente tem o quarto. O primeiro quarto. Já é chiquérrimo, né, amor? Sim. Já é lindo. A partinha do solteiro. É. É pra você dormir aqui tranquilamente, viu? E aqui tem uma janela. O blackout, né? Cortina blackout. Ar-condicionado. Em todos os cômodos. Aqui temos também uma janelinha que dá lá para estacionamento. Olha, da pousada. Nosso carro ali. E bora lá conhecer a parte de cima. Opa! Corta, corta, corta. Não, preto e branco nessa parte. Vamos conhecer a parte de cima agora do loft. Ah não, tem a sacada, gente. A sacada. A sacada é a... Não, a sacada... Peça-chave. A vista. Vocês vão ver pra onde que é essa vista. É a peça-chave. A gente fica aqui, ó, de noite, batendo papo, tomando cerveja, tomando sol até, se você quiser. Tá muito gostoso aqui, né, amor? E olha pra onde que a gente tem a vista. Pro Beto Carreiro, gente. Ali, ó. Tá a Fire Whip. A torre. Tem a entrada ali do Beto. Gente, assim, dá pra ir a pé, né, amor? É, ir a pé mesmo. A gente vai ali, ó. Só atravessar a rua. Muito pertinho. Agora a gente vai subir lá em cima, que é o quarto VIP da pousada, né, do loft, na verdade. E, né, só a chefia fica lá em cima. Só quem planejou toda a viagem. Só quem tá com o black. É, quem tá com o black. Olha esse luxo. Já começa a me sentir um luxo. Que perfeito. Só se, Lúcia, ele compra a minha casa. Entendeu? Né, amor? Sim. É. Aqui também tem um hall que a gente fica. Não é hall, né? É tipo uma salinha mesmo de... Pra gente ficar conversando, sentado aqui. E aí temos a cama super king. Ar-condicionado. Sim, galera. TV enorme. E pra fechar com chave de ouro, esse loft, olha o banheiro. Duas pias, pra não ter briga aqui dentro do casal, né? E olha a banheira de hidromassagem, gente. Não, a pedraria, né? O mármore aqui. Sim, tudo muito caprichado, nossa. Perfeito. Bom, gente. É pra se sentir em casa mesmo. É. Quer dizer, não na nossa casa, porque nossa casa não é assim, né? Bom, gente. Mostrei o loft aí pra vocês. Também mostrei a pousada por fora. Eu surpreendi que vocês vão ficar aqui, se vocês quiserem vir no Beto Carreiro. Porque é muito próximo mesmo. E o conforto é mil, né? Vocês puderam ver aí. O atendimento também é ótimo. Então, fica aí a indicação pra vocês. Galera. Fala, seguimores. Sempre. Um beijo. Tô aqui pra mostrar o look. Que vamos sair pra comer alguma coisa. Mas eu coloquei o que eu menos gostei que eu coloquei na mala. Porque hoje vai ser algo bem basiquinho, né? Estamos cansados. Vai ser algo bem rápido. Vestido longo. Tô com uma barriguinha aqui, né? Tomei cerveja e tal. Acho que eu não consigo mostrar pra vocês. Vou tentar mostrar lá embaixo. Mas é isso, gente. Partiu. A gente vai decidir ainda pra ver o que a gente vai comer. Gente, a gente veio aqui. Descemos aqui no casarão Trembão. É do lado do Beto Carreiro. Pra gente comer alguma coisa. A gente veio cuidar pra primeira. Porque desde a vez que a gente não veio cuidar pra primeira, a gente comeu a comida sem tempero. Sem sal. Sem nada. E ficamos com raiva. A gente foi almoçar aquela hora, gente. A comida era horrível. Não era horrível. Tava com a comida. Mas a gente ia tempero, sabe? Foi R$50. E R$57. Porque tinha coca. E foi legal. Então a gente vai olhar aqui certinho. Mas tá bem lente o lugar pra mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Casarão Trembão. Olha que lindo que é aqui. Bem pintado. A gente vai olhar o cardápio. Ah, achei bonitinho aqui, viu? Vamos ver. Olha. Tem aquele ambiente. Tem um cavalo ali. Tem um cavalo ali. Tem um cavalo ali. Tem um cavalo ali. Deixa eu ver o cardápio, meninos. Esse é o cardápio que a gente tá vendo. Tem o que, amor? É porção, lanche? O que é? Porção. Tem um prato também. Prato. Quer ficar aqui mesmo? E o que você achou dos valores? De porção tá de boa. Tá de boa? Aqui, ó. Como a gente já almoçou, né? Dá pra gente comer besteirinha. Boa noite. Galera, eu pedi separado deles, porque o deles, ó, era frutos do mar... Lula, camarão e linguado. E eu não curto, então eu pedi um hambúrguer pra mim. Gente, já estamos no lugar aqui com muita gente. Uma bracinha. Vou mostrar aí pra vocês. Dá pra gente assar aqui um pouquinho. A gente só precisa saber como que entra lá. Eu acho que tem que dar a volta. Então a gente vai por ali. A Mágica quer tirar uma foto ali no canhão. Vai lá, então. Um canhão, dois canhão, três canhão. Viemos pra esse lado aqui. Tem essa ponte. Eu não sei nem que lado fica, gente. A gente só tá andando mesmo, né, amor? Eu descobri na frente. É, a gente tá igual exploradores da floresta. Vamos ver ali o que tá escrito. Pra gente entender. Mas não sabemos. Não dá pra saber, né? Olha. Sei lá o que que é, gente. Ai, dá uma ponte aqui. Acho que é meio turística, né? Udia! 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 Amém. Oi, gente. Bom dia. Hoje é o segundo dia da viagem. Vou gravar pra vocês junto com o primeiro dia. Já me troquei aqui. Que horas são, amor? 8 e 7. 8 e 7 da manhã. A gente vai pra praia. Vamos tomar café da manhã aqui na pousada primeiro. Vou mostrar pra vocês. E vou mostrar o lookinho de hoje. Bom, gente. Hoje eu tô com a saída de praia, que é uma calça que eu achei maravilhosa. Tava super ansiosa pra usar. Coloquei a camisetinha, né? Pra não ficar tão escandalosa assim pra tomar café da manhã. O chapéu eu não vou colocar agora, mas só pra mostrar o look pra vocês. E o biquíni, ó. Eu fiz uma amarração diferente. A hora que a gente chegar na praia, eu vou mostrar melhor pra vocês. Mas ficou assim. Eu adorei. Hoje eu não coloquei nada de acessório, porque como tá fazendo um X, né? Aqui no biquíni. Aí, assim, não ficou legal. Mas amanhã eu já coloco. Amanhã não, porque amanhã é dia de parque. A gente vai outro dia na praia. Daí eu coloco outros acessórios. Enfim, gente, é isso. Óculos da Virgínia. Aquele modelo tartaruga, sabe? É isso aí. Bora partir. Galera, chegamos aqui, ó, na área do café da manhã. Vou mostrar pra vocês. Olha quanta opção. Não vejo a hora já de comer, porque, né? Tem muita coisa boa aqui. Gente, tiramos então. Olha o tanto de coisa que eu peguei. Porque eu sou dessas no café da manhã. Café com leite. Amanda vai fazer até um cachorro quente com a maçã. Não errei. Aí, o Alan. Ó, do Alan cachorro quente. Tuca mágica cachorro quente também. Bora. Aproveitando que eu tô aqui sozinha no carro, vou mostrar minha make de praia pra vocês. Eu sempre passo corretivo, pó, blush e a Mora Shine. Dessa vez eu preenchi a sobrancelha também, porque a minha micro tá saindo e ela tá vermelha. Então, pra eu me sentir mais à vontade, né? Eu preenchi aqui com uma pastinha da Chiclam, que ela é a prova d'água. Então, assim, é perfeita. Agora, bora pra praia. A gente tá só esperando a madame do Camacho, né? O Camacho, gente, ele, na hora de sair, ele resolve pegar cerveja, resolve pegar pó, resolve fazer tudo. Agora tá lá no banheiro do mercado empacado. E nós aqui esperando ele. Eu tô aqui dentro do ar-condicionado porque tá bem calor. E acho que a madame acabou de chegar, ó, aqui, lá da Amanda. Chegamos aqui, gente, à praia que a gente veio. É uma do lado da outra. Tem a Praia da Saudade e a Bacia da Vovó. A gente vai na Bacia da Vovó porque é mais movimentado e a praia tá mais bonita também. Eu vou filmar aqui pra vocês a Praia da Saudade agora. Olha, essa é a Praia da Saudade. E ela tá meio marrom porque, né, teve dias de chuva nessa semana. Mas a previsão é de só sol pro resto da semana. Então, acho que ela vai melhorar. E aí, ali na frente, tem a Bacia da Vovó, que chegando lá eu mostro pra vocês. E olha só, nem em Santa Catarina a gente deixa de ser farofeiro. Olha o Alan, olha a Amanda e olha o Cavacho. Só na farofagem. Aqui é a Bacia da Vovó. Dá pra gente ter acesso à praia? Por aqui, ó. E vamos entrar por aqui. Olha só como tá cheio pra lá. E aí, mais movimentado é melhor também, né? É verdade. Vamos ficar aqui na sombra. Vamos descer aqui, ó. Nesse triozinho. Gente, sentamos aqui. A gente teve que alugar um guarda-sol porque o que a gente trouxe, a gente esqueceu do cabo do guarda-sol. Vocês acreditam? Aí agora a gente tá aqui, ó. Vistinha. A gente gostou muito dessa praia porque, sei lá, é bem gostoso, bem família. Pessoalzinho aqui. Chama a Amanda. Dá um oi, Alan. Se tem vida melhor, eu te conheço. E aí, galera. E acho que a gente vai até almoçar por aqui alguma porção, alguma coisa. Quer delivery? É, delivery. É delivery, é legal. Tem tipo uma placa aqui, ó, na frente. Daí a gente usa o QR Code e pede nossa comida. E eles trazem aqui porque eles sabem que a gente tá na frente da placa sim. Achei bem bacana, bem tecnológico. Nunca fui numa praia que era assim. Vocês já podem ter ido, mas eu não. E é isso. Agora eu vou curtir aqui um pouquinho porque eles falam vindo música. Então é ruim ficar gravando os vlogs toda hora. Eu tenho que pedir pra eles parar a música. Então eu vou curtir aqui e vou colocando os takes pra vocês. E aí, viemos aqui naquele QR, sabe, que tem aqui que nos tiram a falta. Eu vou mostrar pra vocês. Olha nos carros, olha nos carros. A vista. Ah, é verdade. Não, não é que não. Pra mim pode ser, que eu vendo comprou. E agora, vamos ver se ali tira a falta. Ó, tem ali. Tá gostosinho o cliente. Gente, aí que tomou uma onda na cabeça. Verdade. Entrei na água, tá muito forte, muito forte. Aí a onda bateu em mim, só fui até a areia. Olha, subimos aqui. Amanda já tirou foto ali. Olha que bonita. Agora é eu que vou tirar a foto. Mas tá bem bonita aqui. Aqui é que é a Praia da Saudade, gente. A gente tava lá. E a água bate aqui. É, a água bate aqui, ó. Aqui que é a Praia da Saudade. Coutinho. O gelinho aí pra nós, né? Pera aí que tem a pina ali atrás. Saímos da praia pra gente vir num mirante. É, mirante... Como que é o nome? Ponta, é... Como é que é? Esqueci... Como que é o nome do mirante, gente? É ponta alguma coisa. É ponta... Pera aí. Acabei de ver aqui. É ponta da vigia o nome do mirante. Foi indicação da moça da pousada, da Paula. Então a gente decidiu vir aqui depois da praia, né? Já são três da tarde. Então a gente falou assim, Ah, depois da praia a gente vai lá pra apreciar a vista. E depois a gente vai tomar um banho e descansa um pouquinho pra noite. Então é isso que a gente veio fazer. Tô bem ansiosa pra olhar porque no caminho deu pra ver mais ou menos como que era. E a gente gostou bastante. Achou bem bonito. Nossa, a vista é linda. Tchau. 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 Chegamos aqui na pousada. Gente, eu me queimei de um jeito. Eu vou nessa de que eu sou morena e não queimo. Queimei muito aqui esse lado. E o pior, né? Meu biquíni era de X. Olha o que aconteceu. Ainda bem que a gente tá no segundo dia. Vai ter vários dias de praia. E aí eu tomo um sol pra queimar essa marquinha aqui, né? Galera, me troquei aqui, ó. Tava em dúvida do look que eu ia usar hoje. Porque eu quero deixar os mais bonitos pra usar em balneário, né? E aqui, esse aqui eu achei mais basiquinho. Mais levinho. Tô toda queimada aqui, ó. Tô com um X aqui. Coloquei acessório. Fiz meu make de leve. E bora achar alguma coisa pra gente jantar. E no meu pé eu tô de chinelinho. Esse aqui, ó. Feito de bexiga. Esse chinelinho aqui, que é a imitação daquele da Melissa, mas o meu é da Shein. Gente, descemos aqui num centrinho de penha que a gente tinha esquecido da existência. A gente foi lá na pousada da Bia e a gente conheceu o Pietro. E aí ele falou que aqui é uma avenidona que tem vários barzinhos, restaurantes. E aí a gente veio conhecer. E realmente é muito gostoso de andar aqui. A Marcos deve estar aqui atrás, né? Fazendo palhaçada, certeza. E aí a gente veio pra gente jantar. E estamos morrendo de fome porque a gente só comeu aquela porção que eu mostrei pra vocês mais cedo. Então a gente tá assim, ó, com um buraco de estômago. Mas é isso. Tirei foto do look. E agora bora comer. Olha, gente, que legal. Tem restaurante temático aqui. Tem vários restaurantes mesmo. Olha. Esse aqui é muito legal, né? Pra criança. Só que esse Shrek aí tá meio esquisito. Vou dar zoom na cara dele pra vocês verem. E aí a gente veio aqui num restaurante. E ele é em vantagem. Tem muita coisa gostosa. A gente amou. Eu comi três vezes. Comi pizza. Comi comida mesmo. Nossa, tem muita coisa. Vamos ver se eu consigo ir lá pra filmar pra vocês. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho vergonha dele. Então a gente lá. A gente gostou pra caramba. E agora estamos aqui, né? Descansando um pouquinho. E aí, amor? Provado? Mais que provado. Bom, né? O Alan não quis nem comer a pizza doce, gente. Porque tem pizza e tem comida também. Comi três vezes. Três vezes. Todo mundo aqui hoje comeu três vezes. Só a Amanda que não comeu pizza, né, Amanda? É. A avenida que a gente tava andando, gente, é aqui, ó. De frente com o Beto Carreiro. Esqueci de mostrar pra vocês. Agora a gente já tá indo embora. Galerinha, vou encerrar esse primeiro vlog por aqui. Tenho que organizar a mala porque iremos para o próximo destino. E isso fica pro próximo vlog. Ah, na verdade, nós não vamos pro próximo destino agora. Porque amanhã ainda a gente vai pro Beto Carreiro World. E aí eu vou filmar tudo pra vocês. Mas amanhã à noite nós vamos para o próximo destino. Então eu preciso deixar a mala arrumada. E aí, ó. É a hora da luta, né? Porque como eu vou fechar isso aqui? Não sei. Mas eu vou precisar arrumar. Então, tchau, gente. Até o próximo vlog.